Olá, eu sou a professora Zezé Barino e eu trabalho há mais de 40 anos com concursos públicos com a matéria mais bonita do mundo, que é o português. Você viu que nós teremos um concurso para o IFAP, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá. A responsável vai ser a Fundatec. Quer saber um pouquinho mais sobre a banca, o programa? Então vamos lá. Bem, esse concurso, como eu disse, a banca é a Fundatec. São 37 vagas, níveis médio e superior. A remuneração vai de R$ 2.100 até R$ 4.500. As inscrições de 18 de setembro a 17 de outubro. E a prova acontecendo ainda esse ano, dia 1º do 12, 1º de dezembro. Quer dizer, está pertinho. Bem, o que é que nós temos no programa? Só de você ler isso tudo aí você já cansa, não é verdade? Bem, esse aqui é o programa de português para o nível superior completo, para todos os cargos. Nível médio não muda muito em relação a isso não. O que você vai observar nesse programa? Quando se fala aqui de texto, está envolvendo tudo. Tanto a leitura, que seria a compreensão, quanto a interpretação, que é a leitura das entrelinhas. A relação entre as ideias aparece aqui dentro. Fala-se de gêneros textuais diversos. Você sabe, por exemplo, a diferença de uma notícia para uma reportagem? Tem que se identificar o que é fato e o que é opinião. Identificar a intencionalidade discursiva. Quando falamos de interpretação, aparece aqui a análise do que está implícito, do que está subentendido, do que é um pressuposto, por exemplo. E aparece aqui os efeitos de sentido. E aí eles indicam para a gente uma bibliografia. Bem, qual a diferença da ideia principal para a ideia secundária? Recursos de argumentação. Você sabe, por exemplo, quando você está lendo ou escrevendo um texto e aparece lá, segundo o professor, fulano de tal, ou vem lá, conforme a constituição federal, isso é chamado de argumento de autoridade? Então isso é muito cobrado e existem vários recursos de argumentação. Então aparece aqui uma referência de obra para poder ser lida. Linguagem e comunicação, situação comunicativa, variações linguísticas. Quando falamos em variações linguísticas, nós precisamos conhecer o sentido de alguns termos, como oralidade, regionalismo, neologismo, arcaísmo, linguagem coloquial. Então tudo isso nós devemos conhecer, como eu já disse, gêneros e tipos textuais. Você sabe, por exemplo, quando um texto é expositivo ou esse texto é argumentativo? Você sabe o que é um texto injuntivo? Esse eu explico para você agora. Injuntivo é o mesmo que instrucional. É aquele texto que dá uma instrução. Então vamos pegar um exemplo simples aqui. Quando você vai montar um armário, vem um manual de instrução. Então aquilo ali é um texto injuntivo ou de injunção. Fácil, não é? Pois é. Intertextualidade, que é quando um texto conversa com outro. E nós temos aqui uma bibliografia, que é o Markussky. Coesão e coerência textuais. Coesão se dá no nível do texto, da escrita e coerência na ideia. Então aparece também aqui um autor para você estudar a respeito. Bem, a questão do léxico, ou seja, a significação da palavra, a substituição de palavras, seja por sinônimos que têm sentidos semelhantes e não iguais, antônimos, opostos, parônimos e homônimos. Quando se fala em ortografia, não é apenas o emprego de letra, G e J, por exemplo. É o emprego do hífen e do acentuação gráfica no novo acordo ortográfico. Então acaba sendo muita coisa e colocaram aqui o Volpi, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, e um dicionário online. As figuras de linguagem também aparecem aqui. Então, por exemplo, a gente sabe a diferença de uma comparação para uma metonima e uma metáfora? Temos que conhecer. Bem, também apresenta aqui algumas gramáticas para falar a respeito disso, e aparece a fonologia, que é o estudo do som. Então temos os fonemas, que são os sons, e os grafemas, que são as letras. Relações entre vogais e consoantes, tá? Então aparecem lá algumas gramáticas. Em seguida, nós temos a morfologia, envolvendo as dez classes de palavras, artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verba, divérbio, preposição, interjeição e conjunção. Mas não é apenas identificar, nós temos que saber empregar. Então, pronome oi, pronome lê. Quando eu uso oi e quando eu uso lê? Esse oi e esse lê, eles ficam antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Ou seja, aparece, por exemplo, dentro da colocação pronominal. Aparece também a questão de estrutura e formação de palavras. Estrutura, o radical, vogal temática, desinência, sufixo, prefixo, formação de palavras, derivação, composição, derivação prefixal, sufixal, parasintética, regressiva. Temos que conhecer isso tudo. As vozes verbais e as conversões, voz ativa, passiva, reflexiva, como que você passa de uma para outra? E vem novamente as gramáticas. Depois aparece aqui a sintaxe. Então, temos as funções sintáticas. Então, sujeito, predicado, complemento nominal, adjunta de nominal, objeto indireto. Você sabe a diferença de um para o outro? Pois é, isso aí a gente estuda dentro do período simples. E temos também o período composto, que são as orações. Então, uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Você sabe, isso é impossível saber, impossível nada. Cada tópico desse tem uma dica que você vai aprender e você vai falar, nossa, é só isso? É fácil assim? E lógico que a partir daí nós temos o estudo das regências, nós temos aqui as concordâncias, e quando se fala em regência, fala-se também em crase, né? Temos aqui, como eu falei pra você agora há pouco, no período composto, a coordenação com o emprego, claro, das conjunções, das locuções conjuntivas, do pronome relativo. Temos a pontuação. Quer dizer, olha o tempo que a gente gastou só pra poder explicar o programa. Imagine estudar isso tudo aí, né? De acordo com esses autores pedidos. Toma muito tempo e você não tem que estudar só português. Bem, observe, por exemplo, esta questão da banca Fundatec. Fundatec 2024. Foi para a Câmara Municipal de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, para analista de tecnologia de informação. Então, uma questão bem recente. Então, veja só. Em relação à regência verbal e ao acento indicativo de crase, o acento que indica crase se chama acento grave, tá? Esse acento grave tá aqui, ó, em relação a A. Tá? Então, isso daqui seria o acento grave. O acento, por exemplo, que eu tenho aqui embaixo, o Instituto Federal do Amapá, e tem esse acento virado pro outro lado, ele se chama acento agudo. E o acento aqui em cima, ó, em português, é o acento circunflexo. Quando a gente usa o acento grave indicativo de crase, a gente pode usar quando se une o A preposição com um A ou AS artigo, ou quando você tem um A ou AS que seja pronome demonstrativo, então, ele significa aquela, por exemplo, ou então, quando você tem esse A de Aquele, Aquela, Aqueles, Aquelas, Aquilo. Só esses pronomes demonstrativos. Vocês veem, mas Aquele não é masculino? Mas o que é crase? Crase é a fusão dos sons iguais. Então, é a união desse A preposição com esse A de Aquele. Então, é aqui que existe a crase. E que aí eu faria isso, ó, Aquele. E colocaria aqui o acento grave indicativo de crase. Certo? Bem, uma boa dica é você trocar por uma palavra masculina. Veja que eu coloquei aqui, ó, as linhas que aparecem lá no texto, linhas 6, 21 e 27. Então, por exemplo, vamos para a linha 21. Você pode trocar aqui discussões por uma palavra masculina. Porque se o A passar para O, ele é só um artigo. Então, você não coloca acento grave. Agora, se esse A passar para algo, é porque existe aqui uma preposição, né? E ele aparece aqui também, que se une com o artigo. Então, aqui é a preposição, mas a artigo é este caso aqui, ó. Por isso, você usa o acento grave. Então, se eu trocar discussões, por exemplo, por uma palavra masculina. Não é masculino de discussão, mas qualquer palavra masculina que possa entrar aí dentro. Você pode ouvir problemas. Problema é masculino? Ah, mas termina com as. Tudo bem, mas são os problemas. Então, você tem que olhar. É o artigo que você põe aí na frente, né? Então, você vai dizer assim, enquanto ouvia os problemas, então, se o A passa para os, nós temos aqui o quê? Artigo. Então, as discussões. Não temos crase. É esse primeiro caso aqui, ó, que eu expliquei para você. Sendo assim, eu eliminei a letra B, eu eliminei a letra D e eu eliminei a letra E. Olha que maravilha, eu fiquei só com duas opções. Só de eu usar esse recurso simples. Agora, veja o segundo. A lei determina que presos têm direito à remissão de pena. Você deve estar achando estranho essa remissão com C cedilha, mas existem as duas palavras. Com C cedilha e com dois S. Isso eu explico para você lá no curso, tá? Quando nós estivermos estudando a questão, eu vou mostrando para você o sentido. Então, aqui, troque remissão por uma palavra masculina. Vamos colocar, por exemplo, estudo. Ter direito a isso. Então, nós vamos colocar que presos têm direito ao estudo. Se é ao, é esse caso aqui de baixo. Portanto, eu uso a preposição. Daí, eu uso o acento grave indicativo de graze. Pronto, esse daqui não tem, ó. Então, a resposta já está aqui. Letra C. Tá vendo? Você resolveu essa questão com essa dica aqui, ó. Viu que maravilha? É assim que a gente estuda português, sem ficar decorando, sem ficar lendo uma postilha inteira, ficar lendo esse mundo de livros. Deixa isso por conta de quem já leu. Eu já li esses livros. Então, eu conheço, né? Essas obras e como elas são pedidas. Esse último aqui, você vai ver que está usando o acento grave indicativo de graze. Porque está dizendo no dia seguinte à aula. Ou seja, no dia seguinte ao teste, por exemplo. Tá? Então, é claro que é com acento grave indicativo de graze. Viu? É assim que a gente estuda. Pois é. Eu estou oferecendo para você o meu curso de português para o IFAP. Para a sua banca do concurso público. Você vai fazer mais de 100 questões comigo. Imagina você fazer uma por uma de questões da sua banca com explicações rápidas e certeiras desse jeito. Então, olha. É muita qualidade por um preço muito humano. Afinal de contas, são mais de 40 anos de experiência em concursos públicos. Não é? E também convido para você conhecer o curso de informática do professor Paulo França. Você vai ver que é possível você fechar português estudando com o tio Paulo. E quem sabe a dobradinha. Você pegar as duas disciplinas que mais reprovam alunos no concurso público com muita qualidade e um precinho muito humano. A gente quer poder ajudar você a conseguir a sua vaga e o ano que vem já está efetivo aí nesse concurso público. Certo? Muito obrigada. Fique com Deus. Paz e luz para você. Tchau. 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 Tchau.